MÚSICA Você já tem, ele é um cara indigesto Eu não tenho, eu não tenho mais dinheiro Eu vou quebrar seus dentes, cara Eu vou quebrar seus dentes, cara Eu vou quebrar seus dentes Ei, vocês Você está bem? Eu estou Ainda bem que estava passando É, eu Todas as noites eu passo Eu passo por aqui Vejo o que arranjou com essa encrenca O que? No olho Ah, já estava preto É, já estava Ei É Corte feio, cara É Tom Corte essa toalha aí Obrigado É melhor cuidar disso logo, hein? Você mora por aqui? Não, estou de passagem Onde está hospedado? Ora, eu acabei de chegar Ah, sim Escute Por que Não vem até minha casa Para dar um jeitinho nisso aí? É muita gentileza sua Ah, não, nada disso Além do mais, assim você me devolve a toalha, não é? Qual é o seu nome? David David Benson Sou Henry Walsh Mas todo mundo me chama de Rock Rock Oi Eu vou Vou correr devagar para você me acompanhar, tá? Vamos 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 Acerta o passo, vamos 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 Vai Não pode fazer isso, você tem que funcionar, anda, vamos Espera aí, David, eu tenho um trabalhinho aqui Paguei 12 dólares por você e você não sai do lugar Tem calma, Tommy, isso não é maneira de consertar Vou bater com ele a 60 na parede e ele funciona Anda, entra lá, vai Não vai funcionar, Rock Deixa comigo Estou tentando há duas horas Liga Está vendo? Trate-o com carinho Guarda sua força para o reino Venha, David, vamos ver sua orelha Se machucar você avisa, não estou enxergando bem É, eu reparei no seu olho Machucou bastante, parece que a luta foi boa Não Foi treino lá no Olímpico É Está bem inchado É, e dói também Por que você não manda lancetar? Isso alivia a pressão É, agora eu não posso pagar médico E não vou deixar que aqueles açougueiros do ginásio me toquem É Sabe de uma coisa, se você quiser Eu faço isso para você Eu já fui médico É mesmo? Está, está legal Pronto Agora Aguenta aqui Põe o dedo Deixe drenar por alguns minutos, está bem? Está treinando há quanto tempo? Bastante tempo, sabe? Estou começando a me sentir um saco de pancadas Então por que luta? Porque eu quero competir Ah Eu estou treinando muito, sabe? Horas seguidas E eu observo a dieta Eu também preciso ter cuidado com o colesterol Qualquer coisa assim Hã? O médico disse que eu tenho tendência à pressão alta Ótimo, formidável para um pugilista Eu não sou ruim Contanto que tenha cuidado com o que eu como, sabe? E eu estou treinando muito Porque eu preciso estar preparado quando a grande chance chegar Vou conseguir Como todos os outros rockers conseguiram Também quer ser campeão, hein? Se quero Se outros conseguiram Eu também posso Quero um dia ser campeão como o Tempsen Ei, meu olho já está melhor E a sua orelha? O quê? Eu disse que estou melhor do olho e... Ei, você me pegou, hein? Peguei mesmo, hein? Esta é bem melhor, obrigado Bem, eu... E onde é que você vai? Você não tem lugar para ir E aqueles partíficos roubaram o seu dinheiro É, mas foi só isso Fora isso, você está legal Ei, escute Por que não fica aqui mais uns dias, hein? Não, eu não quero atrapalhar Não, não, não Até você se arrumar Pode ser que arranje alguma coisa no ginásio O que acha? Seria ótimo Eu agradeço muito Eu agradeço muito